E aí pessoal, beleza? Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10, EV6, agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Remilcelo HD, então é o seguinte rapazadinha, bora lá reagir às batalhas absurdas, então é o seguinte rapazadinha, bora, 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 bora. 3, 2, 1, rima! Oh, oh, falou que só rima um patifaria, essas suas rimas aí, qualquer patifaria, mas tá tudo bem, se ligado que nem seu gol, cantinho bom, seu miro é poupão, agora meu mano eu vou te ensinando a fazer flow. Qualquer patifaria, rima avançada, ele mandou poesia, desculpa amigo, cê não se compare, nem na sua modália, cê é melhor, trocadilho, eu sou mais jafari. Então rima por ele, faz a sua rima de canção infantil, cê acha que avança? Não, Ana Rosa, só esse infantil me cansa. Aê, cê tá de brincadeira, faço RAP, porque o jafari eu já aposentei, adivinha, o próximo é você. Não fazem RAP, porque o jafari dá mais trabalho que vocês. Então por que você tá se matando? Eu acho que no verso você tá pangando, sua mentalidade é burra, prepotente, achou que eu tava ultrapassado e tá tomando maçuca. Depois me acima, o que é que eles têm? O ultrapassado toma o suro, olha que viva o foda, é rep... Mas eu vou te explicar um bagulho, cê não entende que eu mando o RP Minha capacidade, independente da idade, eu sou mais homem que você O nível aumento, mais homem do que eu, fala isso pros dois filhos que eu sustento É o verso que situa, faz muito tempo, otário, que eu ando por essas ruas Eu vou na Petit nesse beat, sabe, mano, que cê vai virar réu Na tirantadinha, no caminho, hoje eu mando seu corpo pro céu Mas eu não me preocupo pro céu, vocês sabem que eu remo a peça Sabe por que eu sou favelado arrombado, sou o impossível que interessa E agora eu te mato, só com a improvisação E eu falei do céu, quando eu fiz o meu verso de improvisação Mas se os PM soubessem que Deus é mulher preta e é não Santos Dumont, não ia ser o primeiro a criar um avião Cês tão me entendendo, xará, é um ataque que eu tô tendo pra trocar Então entende, cê é incumplente, cê livra, fuma negalinha, bala pra trocar Ele veio falar de impossível, ele só grita, só tem tonação Mas esse menininho é só irma previsível Cê tá ligado, é um vacilão, sou underground, estilo chorão Hoje comédia, você vai pro chão, que o impossível é só questão de opinião Agora, mano, você toma um couro, até porque, mano, eu sou besouro Capoeira e soma, tudo um prante e um cabelo louro Tá ligado que novas ideias na minha mente surge Cê é hiena, nós é leal e nós buge Me manda pro seu, meu talento tá acima das nuvens Você tá ligado que cê não arruma nada Até porque meu mano, você é pi, 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 piada Eu sou bom, é um tiro de canhão e outro vai na sua mão Cusão é o pescoço ou você escolhe Você não sabe o que fazer quando tá na frente de um revólver Mas eu não sou o resolve da sua situação Eu sou a prova e a questão Eu sou tipo um erro de eleição Onde você não sabe por que, mas eu sou o futuro da nação Eu faço você ficar no chão E não há sete palmos Cara, eu vou rezar sete salmos Pra ver se eu livro sua alma Tipo o Lázaro Eu não vi tipo um cataroco Eu não esqueço minha rima, eu faço um freestyle E tu aqui fica livre, eu não esqueço os detalhes É que eu sou Tyler The Creator Todo sentimento é puro quando você sabe o que vale É, mas eu sei o que vale O que é que equivale Quando eu rima em cada detalhe O que é que adianta ser Tyler The Creator Se faltou você ser o creator do freestyle Sabe o que eu faço, mano? Sou insano Eu vou provando essa rima É minha disciplina Porque isso daqui tá dentro do meu plano Pra ver que às vezes eu tô embaixo, mas tô em cima Tipo assim o meio termo, mano Não existe Você falou até de arma, então não persiste Porque, mano, você não é o gladiador Mas em tirar o meu pote, mano, você insiste Então você pode vir tentar Eu vim argumentar Só que sua vida tá por um fio Eles falaram que iam me matar Mas joguei a roleta russa com o tambor vazio Então salve, Lelê Eu te amo e amo A maneira que você eleva o clima Eleva as vida Mas o ano é novo É 2024 Artefato, antepassados Não quero ver as mesmas climas Eu queria ouvir algo novo Tirar os sapatos Pra poder andar descalço E me despedir vaidade Então, por favor Mais clipou Entonação Olhando pra eles Gritando Tem excesso de verdade Eu tenho essência, mano Tudo bem nesse legado Mas não é você quem julga Quem me julga é o jurado Ante descalço Mas na partida Tem o filtro Anto descalço Só quer levinho Que é caco de vidro Então vai entender Mas agora eu tenho dimensão Você quer rima Você quer como Você quer construção Não interessa Amar Não é a mesma rima Na função Não é a mesma rima Tem outra percepção Ideia é construção É o que eu quero Você quer me dizer Mas não adianta nada Pois de vaidade e ego Você tá banhada E se eu falar o que eu quero Você não pode oferecer Eu posso oferecer Pra dar e pra vender Teu pai tem que Se você não consegue Eu vou te responder Me apontou o ego Com o dedo Pode crer O que apontar em mim É o que você vê em você Por isso que apontei Excesso de vaidade É o que eu vejo em mim Eu sei que isso é verdade Por isso que hoje Eu causei sua morte Te olhei e enxerguei o espelho Depois eu quebrei Sete anos de sorte Sete anos de sorte Então pode pá Só quer levinho Sete rimas Sete pão de diazá Não pode entender A sua rima não tem nexo Eu sou o espelho Você que é o meu reflexo Pode crer A rima foi tão boa Pergunto isso pra você Você faz o básico E eu acho que rima à toa Eu não rimo à toa Tudo bem meu mano Não dá função Tá perdendo as rimas Era o rei da construção Já que ele me julga Vamos fazer assim Vai lá para a placa E começa a gritar pra mim Eu sei que tudo é tão necessário Então agora eu vou te dizer Mas eu não posso perder no horário Nem aquilo que eu tenho pra te falar Ou pra te entender Às vezes tenho que ralar Porque eu não tenho tempo a perder Mas tenho tempo a ganhar E eu não falo só o role Que vai na vitrine Ou aquele que a gente quer ter Eu não falo só sobre o mole Que se estrepe e sai Pode jogar até no copo Eu falo sobre aquilo que não Tá no console Só tá nesse foco Eu só tenho uma vida Eu não sou um Crash Bandicoot Eu não sou um Raposo Mas toda vez que ouço uma rima Isso nunca discute É um alvoroço Que eu trago rimas no pescoço Mas nossa função Não é só ganhar ou perder É fazer ele sentir É algo gostoso Nada com nada com nada Peguei o clara e transformei no escuro Peças e peças que eu joguei na cara Você pensa que eu tô jogando ludo Sara com Sara com Sara com Sara João Pé de Barreto eu te curo Sabe por que que eu falei Nada com nada Porque eu perdi nada e transformei em tudo Eu sou uma rima inteligente Eu sou potente O mole não tá no copo do Trapstar Ele tá na minha frente Não tá entendendo? Porra Essa é a parada que eu jogo na cara Você tá tremendo Porra Você sabe que eu uso a minha palavra Você tá perdendo Ouça Tô fazendo minha rima macabra Você tá mijando Porra Desse jeito que eu arranco a porra da cara Você veio falar Tu tá aqui Eu tô de chapéu na minha frente Só que mano Você nunca foi um oponente É melhor do que tá de tampa eternamente Você tá entendendo como eu faço camarada Porque agora eu vou te mandando Rap de no grau Você falou até de mel Mas em tela de abelha Aquela abelha é rico Nem no sal É daquele jeito que agora Eu já te mato Mano Engatilhe Pegue Pegue Tipo Real Madrid Do elenco do merengue Você nunca ouviu Um rute Tem Tá ligado meu parceiro Por isso se arruma nada Eu já tiro a terra do eixo Você tá ligado contra mim Você já fica até assustado Tá passando tudo Até a mão no queixo E agora eu já te decapito Mano Porque eu tenho um livro abrito Tô livro de árbitro E eu te mato rápido Você fica pálido Até porque sou neurônio Hoje eu rapito Então rápida Porque eu faço uma boa improvisação Pra mim você é um sem noção Você só não põe a mão no queixo Porque eu odeio seu queixo no chão Aí já era Meu truta Você falou Eu ministro da fazenda Então me compreenda Aprenda Eu vim pra mata Porque eu administro a fazenda Aí Vou acabar com esse porco Com o papo que é torto Mano Não importa Cês sabiam muito bem Que o papo é reto E ele não importa Sabe que isso é previsível Mano O que eu faço é incrível Vivemos mesmo Num país Que bate a renda E MC Que baixa o nível Aí Você não quiser enrola Sabe muito bem Pra você que maturta Você só enrola País de baixa renda Você bate o nível Paga demais Abaixa a bola Ei A sua raça Tá começando Sabe truta Que eu sou underground Você falou de convocar Então vou responder Você mano Vou terceiro round O seu ego Você infla como um vai A função Só que sua Quima Desculpa Ela é pai A função Então já era Meu mana Que não me sabote Eu falo a língua dos frutas Mas você vai perder Vai sair no trote Essa foi rima do round passado Vê se atualizar A merda do Windows Porque quando você rima Você tá chorando Acho que no seu olho O cara não se sofre O que aconteceu? Eu ganhei no ataque Você não soube mais responder Nero cante Bota a sua aldeia Pra rimar por você Então mano Já é story Eu boto a minha história Você só bota story Você sabe muito bem Que aqui você já fica no quase Eu boto as minhas aldeias E você bota a sua primeira fase Esse que é o caminho É o mesmo story Que esse é roubado Tipo um tiguinho Então eu tô sabendo Porque você não rima Você é outra ira Eu só serve pra engerar seu fã Se na MC você é uma mentira Quero que você se foda Porque eu tô no pique Lá eu posto o tigrinho E aqui é o maceto A tigreza VIP Porque você não é bom E você perdeu sem carro Edição vai ser só burger Que da rua eu já sou Como você não é elegante Ele vem Partindo a madeira Mas você não parte no cante Você acha que eu gosto de enganação Viu como você deu falha Realmente eu enganei você no primeiro round Você achou mesmo que eu ia tentar ganhar batalha Eu tenho certeza Eu tenho certeza Entendeu? Pode crer Porque só um de nós dois Não tem nada a perder Esse sou eu Você entendeu? E é por isso que tua rima não é nada Você tá igualzinho o Ana Maria Braga Bato o papagaio Isso é papagaiada Você era inspiração Na verdade Respiração Porque hoje na batalha Você sabe que eu tô na ação Eu vou bater no jacal De sua cruzação Eu falei de respiração Hoje eu te bordo E você volta sem pulmão Até porque eu vou chegando Vai ser um escancarro Você sabe que eu atropelo Como se eu estivesse de carro Na verdade eu vou atacar O seu pulmão É um efeito É banal Mas eu nem sou um cigarro Então você espera Eu vou chegando Essa que é a prosa Sabe que eu vou te batendo E hoje eu tô na Ana Rosa Então você sabe que eu tô no caminho A Ana Rosa Se fudeu Minha rosa é cara E ela possui espinho Quero ver Você me furar agora Por isso eu vou mostrando Te bato Eu te bato Hoje eu sou rude Olha que engraçado Te bati no Ana Rosa Isso daqui vai ser Um replayzinho da juventude Você falou de rosa Da minha frente desaparece Vita Pode plantar Essa semente Aprendi Que prata de prática Não cresce É desse jeito Camarada Por isso que agora Eu vou te matar Você veio falando Que você é titular Então quebra sua perna Eu quero ver você jogar É daquele jeito Que agora eu te mato Mano Por isso que eu sigo sem caô Se não é titular Você se titulou Por isso cuzão Agora o guinho te cobrou Porque minha rima É lançar do meu miolo E hoje eu vim fazer A minha fatia do bolo Ele vem falar Que seu pistole é concreto Olha a cara do playboy Que nunca carregou o tijolo E aí vai logo Mas eu já te piso É daquela forma Que eu te finalizo Hoje eu concretizo Meu objetivo Dessa batalha Impossível de cessar e vivo Até porque você falou Que é jogador Na minha percepção Você tá de brincadeira Pode ter um chutão A meião e a candeleira Se o senhor vai passar O senhor vai pagar a sua peneira É olhando MC Ele é mó, ele ó Tem cara de chupido Também cara de chacota Até vergonha É o cara Tu vai ficar na boca Tu parece até um índio Na embalagem Tá passando até tudo de vila Esse cara tá bonito Olha ele quer cantar Contra o MC Peril Você é cara loki Você não é candashop Tu parece um índio Que casa na casa Com a mulher Com a mulher no Tik Tok Papo real Se a pessoa é fei Menal Fala pra mim Que planeta que tu vem Você sabe muito bem É o perigo MC Que tá batendo aqui no cante da Shopee Cante da Shopee E na calma, parça Que hoje eu mando verso aqui E hoje você passa Ai meu mano Aqui hoje você peca Cante da Shopee Cone frustrado do treca E no canto da Shopee E na calma, parça Não vai ter o caminho Hoje você só capaço Cante da Shopee Calma que eu te passo Eu vou demorando Eu vou pegando Como eu pego nesse espaço Eu sou um índio Olha as ideias Por isso eu mando Esse verso pra bandeia Até porque hoje Aqui eu falo do seu fim Então faz a dança da chuva Pra ver se ganha de mim Eu não posso ser contraditório E disso eu sei Por isso que eu vou ensinar Essa velório Mano, eu sou o rei Sabe por que que eu faço freestyle? Cê tá ligado Cê não é hip hop Mas eu tô te vendo Ensina antes de fazer um rap Primeiro liga e pergunta Se pode Essa daí Entre um emicida Vou te ligar e saber Se eu posso fazer um rap Pera aí Chamada perdida Vai Cê não tá me atendendo Me ligou pra saber Se pode fazer um rap A nova rede Tô ocupado Você vai ter que me ligar Pra ver se não é pra você Fazer uma tech É chamada perdida Pra combinar com todas as vidas Que fazem rap Cê tá me entendendo Desse jeito Que você tô num pau Você olha isso como uma cultura Eu vejo isso como um hospital É Eu vejo isso como uma rua Vejo isso como um movimento Parceiro aonde nós estamos aqui dentro Tendo que respeitar o centro Eu servei meu parceiro Isso aqui é a cultura de rua Hospital da rua A arte que souza Pra salvar as vidas Nessa noite Sem paço Então tira a minha vida Tem maldade Continua Porque se você tem Sempre a minha vida Aqui dentro Vai nascer mais uma Você tá me entendendo Desse jeito Que eu sou inteligente Porque eu sou um girassol Se você me matar Eu me transformo em semente Então Volta a ser semente Parceiro Porque cê não pesa na minha Essa planta eu cortei no caulo E depois dessa noite Cê virou a mutinha Vai Vai ser transportado Pra outro lugar Essa semente Eu to não tem na sua mente Parceiro Não diz Isso aqui ganha Claro que eu sou uma mutinha Porque eu faço Minha rima na hora Já que eu sou uma mutinha Eu tô me mudando A toda hora Você tá me entendendo Desse jeito Que eu grito socorro Eu sou uma planta Que mata sua fome Não tem a pizza completa Aproveite o broto Cada um de nós Tem um lugar na vida De cada um de vocês Tô ligado Parceiro é feroz E vocês não entendem Tudo que nós fez Eu sei que esse moleque Tem uma missão Dentro de cada um Coração Só que eu faço Minha revolução Dentro da mente Mano Eu não puxo um canhão Vai ver que Cada freestyle que nós faz Parece que eles acham Que nós não conseguem Fazer de improviso Por isso mesmo Ele fica falando Que o bagulho É como se fosse uma faixa Mano Eu sou o urso Que tá metendo marcha Relaxa Pode crer meu mano Mas agora Eu também sou um urso Na marcha E quando eu rimo Eu garanto Que eu tenho muito mais Do que minhas fé Eu não tenho um carro Mas eu me garanto No automobilismo dos meus pés E se você tá metendo Uma marcha Engata a segunda E não der Não E daqui a primeira A segunda A terceira Meu parceiro Acelerei tanto Que eu não parei Nem na quinta-feira E amanhã ainda tem sexta E sabadão É marcha na seguida Metendo mais uma marcha Igual o jovem dance Vou mudar minha vida Não Eu vou te crer meu mano Mas não beba gole do veneno Eu também vou mudar minha vida Não igual o jovem Igual eu mesmo Se você não compreendeu Por isso agora Eu vim pra te explicar Eu sou um deus Tô criando rima Seis dias trampando E domingo Só pra descansar E aí Eu não posso fazer mais nada Você é um deus parceiro Eu sou um relis humano Na minha caminhada E aí O bagulho é louco Quando nós tem que encarar os fatos Deus tá criando o mundo Em seis dias Eu amasso com uma rima Eu sou crato É Então suba no Olimpo Pois eu só vi o sujo Falando do mal lavado E achando que é foda Sem perceber que era só um marujo Não era o capitão do navio Por isso agora Você resiste Então me chame de barba negra Morrendo em pé O Ompis existe O O Ompis existe E meu parceiro A história mano Vai ser bem triste Porque sua referência foi boa Mas minha rima que te espanca Quem morre de pena É o barba negra Meu parceiro É o barba branca Eu sou prodigio super nova Usando sempre o meu neurônio E eu tô aqui me esticando Pra caber em lugares Que eu não fui feito sem demônio E sem fruta Se você não entendeu Esse é meu jogo Pode ir pai Eu não sei o que tá acontecendo Na história Eu já tô morso Ace Patéia pegando fogo Ooooo Que você é foda Que você vem de GR E só tá rimando Que o Breno E os manos São da sua city Mas agora eu te mato Enquanto eu encaixo no beat Você entende? Eu tento é pegar o grope assim E agora aqui Eu vou do começo ao fim Semana passada Só rima de tiki Só que contra mim Pelo visto Você não é tão diferente assim Entende? Só mandou mema Rima mema Decorada mema Beat em cima A mema Levada A mema Parada Ou seja Se fala, fala, fala E no final Não fala nada Entende? Isso é beat mano Então Pega que eu tô encaixando Então Pega que eu tô te matando Você não vai voltando para casa Você não vai voltando para casa Hoje eu vim pra cortar suas asas 3, 2, 1 Rima Eu não tenho te escutado Rima da semana passada Bosta Excesso de ataque Uma semana Você encontra uma resposta Tá vendo? Eu tô parado te esperando Tô parado te escutando E eu tô te observando Erro drop Eu não erro drop Se eu errar Foda-se É isso Corra Mova-se Que style é isso Não é ataque e resposta Sende todo o peso Que você tá carregando nas costas Mas veja que seu pensamento São peixes em redes Já o meu São bobeis em todas as paredes Você falou que eu vou virar comida pra verme Prefiro virar comida do que referência deles Tá entendendo? Construído, lapinado Tá fechado e tá bonito É tipo um grito Meus amigos aliados Já você não Já você não Cola comigo Eu me adapto Tipo um Velociraptor na pista Agora meu mano Eu faço o verso Que corrente Fique sendo um rima Cê não teve a disciplina Outra vez já tá apanhando Não fez jorce Que a gente disse Ful Pepe Dona Zequio Mato essa grima Sabe que cê vai empanhar Já quem entrou na pista Hoje a pista tá soldada Pitei no acelerador Tô pronto pra tudo Dá pra passar Então cê pega Cê não agrega Esse MC Já vai perder pra ser soberba Mas eu não vou perder Porque eu sou mais do estalheiro Não perco o filho do código Eu sou o sangue do cordeiro É Sangue do cordeiro Mas eu minto Cê é sangue do cordeiro Hoje eu te classifico Você é dinossauro Eu vou te falar Eu sou Indiana Jones Então me para de matar Cê entende? Tu corre Eu tô de boa feca E hoje eu te assalto Qual o caso da moeda Se você é dinossauro Faça improvisação Com meu flow de meteor Eu me causo a sua extinção Eu tô pegando a parada Cê tá ligado mano Agora que fala nada Você é meu lance Raptor Sem informação Com alta velocidade Mas nenhuma direção É Realmente tem nenhuma direção Eu te ensino o caminho Eu boto as migalhas no chão E desde pequenininho Eu fui inspiração Eu mostrei seu caminho Fazendo improvisação E eu tô solta Eu sorri com você Não sou comédia Eu rimo pra ciseia Olho no olho da plateia Enquanto eles olham Eu ser um carro homicídio Só da força que eles dão Só pra tirar sua vida O vídeo é do Naruto E eu passo de base Meu couro Hoje eu me torno Rokaki Já vou ser Voboruto Porque não manda bem Sua história É do seu pai E eu a pago Ela também Então Vem regressa Cê me incensa Hoje o torno É Ana Rosa E eu me torno Cesar Já que eu sou o Cesar Paneta dos macacos Seu planeta é diferente É o dos puxa saco Sem rima Olhando pra plateia Claro que não é igual eu Não tem rima nem ideia Eu não olho para a plateia Eu sou o Kavin Eu sou a abaixa a cabeça E o feliz lita pra mim Entende? Hoje hoje é que eu te provo E você tá ligado Agora que eu enrolo Eu sou igual o Naruto Aqui hoje eu tô no trono Pois hoje rima Eu libero meus demônios Entende? Agora eu rimo com amor É no beat do Naruto Hoje eu sou seu professor Eu te rimo até hoje E te ensino a ser on-for Os meus demônios Eu sou filme de terror Eu jamais serei um comédia Tô acima da média E hoje eu te provo Que essa é a estratégia Eu não sou um comédia Comédia é CCMC Porque cada rima que cê manda Eu mato de mim Faz a pose, olha o flash Realmente faz a pose, olha o flash Eu te gravando em 4K Enquanto eu te matam em FPS Tá entendendo qual que é a rima? Por isso agora minha rima espere Eu te gravando enquanto eu te mato Pois me chame de assassino em série Eu sou assassino em série Quer que eu mate? Vai deixar o like e se inscrever no canal Depois da gente Só bora Ainda gravo carma até que pique Se você entende minha rima Na verdade hoje eu vou te bater Realmente eu sou um assassino E o assassino que vai matar você Real Você pode me matar E é por isso que eu faço barulho E de tanta história que eu já fiz Se você me matar tem só pra mim em Guarulhos Essa aqui é a parada Tá entendendo? Dividimos essa pele É porque você é assassino em série Eu roubei suas cenas Assassino de séries Tá entendendo? Eu assassino seriados chatos E é por isso nego que eu sou chucro Mano eu assino esse contrato Desse jeito Tá ligado? Que esse aqui é meu pretérito Quando eu acabo o filme a tela fica preta Leia o nome no pós-crédito A loucura que eu prego mano É os Raul no mundo E você também faz parte Nessa loucura Você é só mais um É um abstrato Que não sabe a arte Mas nós segue junto Fica tranquilo levando Você virou a casaca Vai tomar um pau Dentro da sua quebrada Pro você ver que a loucura É o girinal Que fazeram? Pega a visão que você se fudeu A tua escolha mano Quem fazer é Deus Tô no caldeirão Eu não vou perder Mesmo sendo ateu Aprendido em mim Só no meu corre Faço a minha Que você se fode Vagulha louca É o solo sagrado Que reina aqui Só o hip hop Você pensa que você vai defender Mas você não pega Parsa Você não é o Cássio Você pensa que você é um monstro Na Minitrix Você porta um Cássio A diferença entre eu e você É que eu te quebro Você é um crustáceo Não tá na linha de frente Você é sniper E escondida é bem mais fácil Eu não tô metido E é por isso Eu faço uma crustácea Agora eu admiro Você falou que não acredita em Deus Então eu mando se fuder Se eu sou um ateu Não acredito em Deus Parcero Imagina em você Na minha frente Tá fudido Você é um sniper Na minha frente Você corre É melhor escondido É melhor escondido em você É melhor escondido em você É melhor escondido em você Existe em graja o X Eu aluguei um triplex Na mente do MC Do amor Mas eu sou O ódio pode o tudo Aquilo que eu faço Nego Eu sou o contrário de você Eu sou o favor Da época que tinha as mixagens dos beats E que o barreiro soltava nos press O beat é E graja o X Aluguei um triplex E esqueci de todo o Xbox Por duas buchas de 10 É Eu desconectei o Kinect Demi-se que não se movimenta Pra mim Eu sou o rap Olha o rap De ouvindo Você não é o Bumbet Eu vou explicar Eu te conheci no Yeah E hoje você faz Aaaaaaah Tá deixando o like Se inscrever no canal, rapaz Olha a hora Eu entendi qual é a parada Mas tá osso Porque o Murica Tu asmi no chão Isso é que é Bem antes no pescoço, né? Eu entendi Lá em Graja é o X Mas isso é vida real Ou seja Desliga o aspecto Cê tá me entendendo Pois eu tô improvisando Aqui cê tá tremendo E tudo eu tô reparando Eu tô absorvendo Observando Porque cê é Fortnite Saca cada vez A safe tá fechando Não tava parado Mas nunca vai tá moscando Nós sempre tá voltando Não caiu do penhasco Meu mano pra mim Rimando você é só um fiasco Eu já alimentava Essas mentes muito antes Do seu churrasco De barbatana Como você tá me falando Não importa Fui de Guarulhos ao Osasco Posso ir aqui Dessa porra até a sua Pra mandar cê tomar no cu E vir me tornar seu carrasco Cê não é meu carrasco Aprendi Jota Comigo cê não compete Parceiro Enquanto eu tiver dentro do bagulho Eu não paro Eu sou jogador pra caralho Pra mim cê é só o carpete Cê não é tudo isso E eu já piso na sua cara Meu parceiro Aqui tem rima riveria Cê tá falando Que alimenta a mente Dos manas e das mina É por isso que eles sofrem de anemia Não Eles não sofrem de anemia Hoje em dia Tão sofrendo de diabetes Porque minha rima é doce como açúcar Faz-te igual bazuca Por isso que ela te compromete Você tá entendendo Eu mando bem Que nas antigas Era carpete Hoje eu tô calmo Eu sou carpe diem Então carpe diem Faz um oponopono Que enquanto eu tiver chegando aqui Cê tá achando Que eu zica da quebrada Mano eu vim tomar seu trono Cê não arruma nada Não tem problema pra mim Porque eu vi que contra mim Cê não compete Cê vai fazendo o que você quiser Cê pode fazer tudo o que cê pensa Mano Cê só não faz rap Posso fazer um carpe diem Um bonopono Pode pá Eu já vou matar Posso fazer até um feng shui Porque eu já tava aqui Antes desse nome é que tepá Então vai pra lá Aí cusão Eu faço a rima mais esférica Eu faço a sua galera Fique sério, cara É expressão Mas não é expressão numérica Não é expressão numérica Da hora de verdade Eu vi que cê falou francês Meu parceiro me envolveu Só que eu não tô entendendo Esse linguajar é de outras terras Esse babulho nunca me pertenceu Então tô tranquilo de verdade Mostro pra você Quem é freestyle Lá da zona sul Meu verso é brasileiro Se cê quer em estrangeiro Eu mando em japonês A tomar no seu cu É por isso que eu vou na revolta Tá ligado? Faço rima Colo sozinho Eu não preciso de escolta Você pode falar que cê é japonês Mas vai tomar de vez Então toma essa resposta Ele é japonês Vai tomar no cu Só que eu sou indígena Vou tomar no cu de volta Só que nessa aí cê tá tirando Aí meu parceiro Cê acha que cê é indígena Enquanto você tá índio Meu parceiro Nós tá voltando Só que não tem problema O bagulho é louco É na minha vez O abalo tá aí dentro de casa E pergunta pra ele O que eu faço com os japonês Eu vou matar aqui Sabe que eu tô procedendo Eu faço esse verso Hoje cê tá se fudendo Até porque Meu parceiro Eu já vou improvisando Vídeo mais famoso da norte Esse otário apanhando Aí tá foda Parceiro sabe que eu sou estorvo Cê não vai bater Nem se eu morrer Renascer de novo Por isso mesmo Hoje aqui faço papel Esse maluco Foi do posto do Johnny E do nada ele foi para o posto do Neo Olha só O que eu vou fazer Até agora Cê sabe que cê toma tapa Ele saiu Do posto do Neo Do nada ele parou No bolso do Java Mas você tá entendendo Como é que eu faço Hoje eu mando um aqui Verso fino Do posto do Java Do posto pro Neo E do posto do Neo Foi pro posto do Lino Caramba Cê morou Chego pesado pra ser teu karma Veio rimando Falou que ia ser meu trauma Ele me ganhou Mas foi só uma sexta-feira Me ganhou uma vez Vou te ganhar sua vida inteira Caralho Quer mais? Tô no teu bolso Não calma Não quero ver você Eu vi de novo Do ponto Fui pro outro Ponto o ponto Instrumental E de ponto E bolso Parei na universão Caralho Cê conhece? Eu faço fim Pra bater Nesse cara que pensa Que é MC Não irmão Por isso eu faço a rivalida Pra parar no meu bolso Você tem que crescer muito na vida Eu bato fácil No mano que é capaço Você mandou uma punch Eu mandei três Se é assim fácil Ele falou que eu não tinha punch Lá me acostuma Mandou um Eu mandei quatro Se ainda quer mais uma Então rapazadinha Foram exatamente aqui Trinta minutos Que a gente reagiu Agradeço você de coração Pelo apoio Pelo carinho Se inscreva no canal Ativa o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Top 5 Top 10 MCs Todo dia vai ter vídeo novo Aqui do canal Rimoslo HD Agradeço muito A você De coração Rapazadinha É isso Tamo junto É nóis Falou Tchau 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 Tchau